E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma faca que eu acho ela, de um certo modo, uma das mais perfeitas para uso urbano. Eu estou falando da Fox FX630B. Isso mesmo. Uma faca bruta para situações urbanas. A Fox FX630B, ela vem numa bainha de Kydex com um clipe desses padrão de cinto, que pode ser mudado de posição conforme a sua necessidade. Deixar ele inclinado, deixar ele na pegada reversa, conforme o seu melhor utilização. Mas isso aqui não é o que torna para mim, a FX630, a melhor faca urbana. Vou mostrar mais umas características dela. Primeiro, ela tem um anel de retenção no melhor estilo Karamitz. Afinal, a Fox é muito conhecida pelas suas Karamitz. E está aqui. Ela é uma lâmina reta, no estilo drop point, semi-serrilhada, perfeito para cortes de material. Afinal de contas, como eu estou dizendo, ela é uma faca urbana. Na minha concepção, eu acho que quando você está em um ambiente urbano, você tem que ter uma faca semi-serrilhada, para facilitar cortes de cinto de segurança e fibras que muitas vezes nós temos na cidade. Até mesmo em situação de combate, o serrilhado, na minha opinião, é melhor do que uma lâmina lisa. O que mais ela tem? Primeiro, o clipe dela é um mosquetão. Então, você pode prender ela em qualquer lugar. Seja no cinto, seja na mochila, onde for, facilitando já a sua utilização. Não necessariamente você tem que carregá-la no cinto. Isso é muito legal. Ela tem um outro detalhe bacana, que vocês vão ver aqui no cabo, que tem umas tiras de borracha nela e tem algo aqui no meio. É, isso aqui é o que torna ela diferente das outras facas urbanas. Porque além de um certo modo dela ser uma boa faca, com um tamanho legal, ela ainda tem guardada no seu corpo dois bits. Deixa eu colocar aqui a bainha, para mim não correr o risco. Iniciar, me acidentar com ela. Pois é, foi só eu falar e eu já me cortei com essa criança aqui. O que acontece? Aqui no cabo dela existem algumas borrachinhas. Tá vendo? Eu vou tentar tirar aqui. Que eu acho que ela deveria ser mais fácil. Assim, no início do vídeo eu falei que era a melhor faca para você ter em ambiente urbano. Apesar de eu ter me cortado com ela, eu ainda acho que ainda é uma das melhores facas para você ter em ambiente urbano por conta do conceito dela. É lógico que faltou talvez um pouco de habilidade. É claro, eu não sou o supra-suma do conhecimento, gente. Então tá aqui. Eu tenho tanto uma chave Philips, quanto uma chave Fenda. Tem uma Fenda de um lado e uma Philips do outro lado. Que eu tiro ela daqui e coloco ela aqui. Então eu tenho uma chave Philips para mim poder abrir ou fazer uma manutenção em algum equipamento caso seja necessário. E ela fica aqui muito bem guardadinha dentro do cabo. Ah lá, mas é muito pequeno. Sim, é relativamente pequeno. Mas ela vem dentro da caixa dela um extensor, caso você queira e caso você precise adicionar. Ela vem com extensor. Então com isso eu ganho um pouco mais de espaço para eu poder trabalhar com um pouco mais de torque. Beleza, galera? Bom, acho que não precisa provar o quanto ela é afiada, né? Vamos ver como é que ela fica no corpo, na questão do saque? Então vamos ver agora como é que ela se comporta num porte um pouco mais velado. Ajustada. A minha camisa é um pouco mais justa, então ela dá uma pequena marcada. Mas é tranquilo para o saque. Vamos ver se eu consigo colocar ela. O ideal era um clipe diferenciado, mas vamos tentar ver se a gente faz aqui um milagre. Uma camisa é um pouco mais solta. Tranquilo, precisou. Precisou. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não acho que essa posição seja mais confortável, principalmente para o cara que vai ficar sentado, alguma coisa do tipo. Não me agrada muito. Mas está aqui. Dá para ser utilizado. Quando foi para voltar agora para o lugar, foi muito mais fácil, uma vez que a gente já conhece como é o sistema. Vem puxando aqui as borrachinhas. E ela vem saindo muito mais fácil para poder tirar o bit do cabo. Bom, realmente, burrice da minha parte tem me cortado desse jeito. Mas faz parte. A gente aprende é desse jeito. É exatamente errando. É melhor que eu me corte do que vocês se cortarem por aí e depois falarem besteiras. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esse equipamento da Fox Knife, que é algo bem, bem diferente mesmo. Uma vez que no Brasil a gente geralmente está mais acostumado a só ver da Fox as carambites. Mas a Fox tem uma linha muito, muito grande de facas e canivetes. Ainda acho que ela é uma faca muito boa para se ter no dia a dia. Vamos ver a medida dela? Vamos ver se eu posso portar ela aqui em Portugal. Começando a partir do cabo, que é como a lei aqui portuguesa fala. Então, a partir do cabo, ela tem... Cadê? Vamos ver aqui. Vamos ver se vai focar. Ela tem 9,6 centímetros. Ou seja, sim, eu poderia estar utilizando ela tranquilamente aqui em Portugal, para porte diário. E, teoricamente... Isso aí, 9,6. E, teoricamente, ninguém poderia encher meu saco. A lã, ela tem um clipe de retenção. Sim. Mas ela não é curva que nem uma carambite. Então, para ser uma carambite, que é proibida aqui em Portugal, tem que ter o anel de retenção e ser curva. Mas, para ela ser grande, lâmina fixa e lembrar uma carambite, ela é uma faca que você vai ter problema, sim, no porte dela. Quando eu digo no porte, é no porte diário você andar na rua com isso. Então, pense bem mais para atividades em campos, para manter na sua bug out bag. Eu acho ótimo, uma vez que ela tem um anel de retenção, todas essas coisas que eu já falei para vocês. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa faca da Fox. Deixe seu like para saber que vocês curtem esse tipo de equipamento diferenciado. Compartilhe esse vídeo com seu amigo para mostrar que existe muito mais um universo fora das grandes marcas, fora dos grandes universos que a gente vê aí no Brasil. Eu sou o Alan Cássio, essa é a Fox, F630B e você está no Ponta de Flecha. Eu sou o Alan Cássio, essa é a Fox, F630B e eu sou o Alan Cássio 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 e eu sou o Alan Obrigado.